Música Salve rapaziada, tudo com vocês? Mais um Céapropa, curtinha! Hoje iremos provar uma coisa super gostosa Que eu gosto muito E diferente Sim, super diferente Iremos provar hoje o Oreo De churros Olha só que maravilha Esse produto é feito no forno Numa temperatura de 232 graus Celsius E leva mais ou menos 8 minutos Para ficar pronto Esse produto já foi levado ao forno E ficou assim galera Olha Ele metade está com açúcar, né baby? E a outra sem E o recheio é do que? É de creme É mais ou menos como uma bolacha Oreo Porque tem um recheio de creme E por fora tem a parte de chocolate E como eu estou de regime Eu irei cortar Um pedacinho com açúcar E um pedacinho sem açúcar Estou triste Vamos lá Vamos lá gordinha Só para eu provar E agora iremos provar sem açúcar Tá bom? Vamos lá Eu curti Eu não vi diferença entre com açúcar Sem açúcar Para mim foi exatamente a mesma coisa Mas para mim Nada, nada, nada Igual aos churros que a gente come no Brasil E até mesmo os churros que a gente já comeu aqui Que a gente fez aqui em casa Muito longe de ser Os churros que a gente ama E para você que vai gostar do produto Uma coisa que eu achei super errado É que eles são pequenininhos E o churros não é pequenininho O churros é grande E eles não falam na caixa Se é um mini churros Ou um churros normal A minha nota são Duas pipocas Eu amei o produto Assim, eu não achei nada igual Ao churros brasileiro Nem um pouquinho Para mim foi um óleo não crocante Com mais açúcar ainda Eu vi uma pequena diferença Entre o churros com açúcar E o sem açúcar O churros sem açúcar ficou menos doce O recheio ficou bem cremoso E isso foi um ponto que eu gostei bastante Só um ponto rapidinho Eu achei que faltou um pouco mais Talvez Eu dou cinco pipocas Para esse churros delicioso E eu pretendo comer tudo Depois de terminar a gravação É doce né gente Já imaginava que só não tem Essas cinco pipocas Compraria de novo? Com certeza Eu compraria para dar para ela Porque para mim é um churros fake É fake Mas é bom E gordinha Quanto custou E onde compramos? Nós compramos na loja Walmart Por R$2,98 Preço justo Preço compensável Mas ainda acho Que tinha que ser maior Bom galera Vai ficando mais um videozinho Por aqui do Se aprova para vocês Na sexta-feira tem mais um videozinho Do nosso resumo E gordinha Qual que é a hashtag Gordurosa Para quem assistiu o video até aqui Hashtag Churros de Oreo Então se você assistiu o video até aqui Comente Com essa hashtag Linda, maravilhosa E totosa Se você gostou deste video Deixa seu like E favorita Compartilha com todos os seus amigos Nas redes sociais Se inscreva no canal Se você chega agora E ative as notificações Seja no canal Ou no seu smartphone Tem o sininho Porque se você não ativar isso Você não receberá Os nossos videos Sigam as nossas redes sociais Os links delas Estão na descrição Está aí embaixo Oi, rede social Olá Tudo bom? Tamo junto Misturado E tchau